O menino já nasceu com catarata nos olhos. O problema é hereditário. A primeira cirurgia que ele passou foi quando tinha apenas seis meses. E com cinco anos, descobriram que o Enzo tinha também glaucoma, que é a pressão alta nos olhos. A gente percebia que ele não enxergava, ele não acompanhava gestos. Aí foi quando resolvemos fazer o exame, o teste do olhinho. E aí a gente descobriu que a cirurgia dele seria caso de urgência. Em sete anos, o Enzo já passou por 17 cirurgias nos olhos. Todas para tentar baixar a pressão, mas sem sucesso. Tem dia mesmo dele chorar o tempo inteiro de dor. A gente fica sem saber o que fazer. A solução que os médicos apresentaram para a Pamela é a de colocar uma válvula nos olhos do Enzo. Essa válvula custa em torno de 4 mil reais. Desde janeiro, ela corre atrás disso junto ao Ministério Público e as Secretarias Municipal e Estadual de Saúde. O pedido foi negado. Ela foi até a Secretaria Estadual de Saúde para saber o motivo e lá disseram assim para ela. Que o Estado não trabalha com casos de oftalmologia. O pedido foi encaminhado para o Ministério da Saúde. Só que até hoje eles não tiveram nenhuma resposta. E a cada dia que passa, o Enzo corre ainda mais risco de perder totalmente a visão. O que a mãe disse à nossa equipe foi confirmado por documento. A Secretaria Estadual de Saúde atestou que nenhuma unidade da rede possui o serviço de oftalmologia. Absurdo. Absurdo total. Porque não tem condição. Enquanto isso, o Enzo vive à base de colírios caros, que nem sempre são disponibilizados pela farmácia Juarez Barbosa. Mesmo pingando o remédio duas vezes ao dia, acontece de a pressão do olho subir e eles irem parar no hospital. O rostinho dele fica todo tortinho, a língua dele incha, o olho dele fica muito alto. E aí a gente até desespera, porque a gente pensa assim, ah, ele já vai perder a visão. Porque a gente percebe que está muito alto. Aí você chega no hospital, os médicos falam, nós não temos o que fazer. O Enzo tem algumas limitações e já perdeu 20% da visão. Ele sonha em ter uma vida normal, como a dos amigos da escola. Aí eu vejo as crianças enxergando normal e eu não enxergando direito. E você queria ser como ela? Sim, me ajuda que eu quero ganhar essa válvula logo. Fica bom? Fica bom. Enxergando tudinho? Enxergando tudinho.